É o mais provável de dar a volta ao mundo Onde é que tens o dinheiro para dar a volta ao mundo? Putricico! Onde é que tens o dinheiro para dar a volta ao mundo? Pergunta lá isso agora Tiagoski Pergunta lá isso agora Tiagoski Onde é que eu tenho o dinheiro? Para dar a volta ao mundo Eu respondo Eu respondo Abre isso Abre isso caralho Olha aí Olha aí Ai desculpa Onde é que eu estou a dizer Oh! Onde é que eu estou a dizer? Onde é que eu estou a dizer? Onde é que eu estou a dizer? Ah! Ele tirou a bola no Palace Eu não acredito! Eu não sei coisas Eu não estou a ver Eu não estou a ver descente filho Eu não ia chegar e jogam que nem... Rewind obrigado pelo sa... Parabéns Rui Beba água Água faz mal Então estou na boa E a bicha vem comer-me o cu Então Tens um bom cu Duz 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 Caralho Fia da puta Vai para a casa Não Não acredito Já! Oh! Já não jogo mais Tens um bom cu Duz Duz Tens um bom cu Duz Duz Imaginem-me só aqui Ai meu Deus do céu Ou este Leandro Este Leandro Este Leandro Imagina! Tudo o que era Alguma coisa minha a falar para o Leandro Era Vai para o caralho Vai para a puta que te pariu Cala a puta da boca Farta de te ouvir Tu esta semana Já vais embora Não sei o que é que ainda Estás a falar Com essa imagem de merda Estavas até caladinho Mano era Cada vez que ele dizia Ah! Eu Shhh! 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 Tenho 106 pessoas a ver minha stream São mais pessoas que tu vais encher um concerto teu Tu enches a front line e a de familia Andar todas as lagas Vamos descansar porque amanhã Compramos penha Fortune Em vermelho Nós temos de ver como é que isto funciona Como é que isto funciona The Tower Que sei Vai descer caras das coisas That's 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 Porquinhos Maria Thomas Maria Thomas Maria Thomas Can you talk? O que é que sei? Estou na porta pelos sensores Na merda Beep 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 Does it Don't I'll take you It's going to get caught My Me I like the car No Foda-se, esta merda agora, vêm para aqui a achar que isto é... Desculpa Lili! Desculpa Lili! Desculpa Lili! Onde é que está Ren? Ren! 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 Ren está aqui! Mandei-te para o Discord! São todas lindas, é verdade, todas lindas à sua maneira, todas maravilhosas, lindas e maravilhosas! Preferência mesmo, não tem-se nenhum motivo, nada que eu... Nem conheço nenhuma delas! É o teu gosto! Fazeste um cliché? Estou percebendo, está bem. Estou aqui com o... Rubem! Ruben! Simas! Como? Simas! Enrique! Enrique! O que você quer dizer? Transcrição e Legendas Pedro Negri